Então, eu queria saber como é que está o teu momento, cara. O que você está vivendo? Qual é a situação? Porque se isso influencia nos negócios ou não, qual é o teu rumo? Eu vou melhorar para você. Por favor. A resposta, mas uma pergunta mais objetiva. Houve uma deliberação para a tomada de decisão sobre a exposição daquilo que estamos trazendo? Ou foi uma decisão que você pôde tomar sozinho? É... Calma aqui, a gente está falando de muitos códigos aqui, né? Tá. Qual decisão exatamente? A exposição do seu novo relacionamento. Ah! Houve... A exposição. Houve uma conversa prévia para, inclusive, entender quais seriam os impactos disso. Porque, me colocando sempre no lugar das outras pessoas, quando você vive algo na sua vida pessoal e quando você expõe a sua vida pessoal nas redes sociais, deve ser difícil você precisar conter aquilo. Porque, afinal de contas, faz parte da sua vida e você vai ter que ficar escondendo algo. E eu já passei por momentos semelhantes de exposição de opiniões onde eu cheguei, né? Para a minha camada executiva dentro da empresa. Mas eu disse, isso, para mim, é inegociável. Eu vou falar para as pessoas a minha opinião. E se isso nos afetar economicamente dentro da empresa, eu sinto muito. Mas o motivo do porquê nós precisamos descolar essa imagem da pessoa física, da pessoa jurídica, porque, na minha pessoa física, isso, para mim, é algo que eu não vou poder abrir mão. Então... Essa é um pouco da pergunta que eu quero fazer. Eu estou afirmando que eu vou tomar essa decisão e vou expor uma opinião. Que, na época, era uma opinião política. Que todo mundo falou, não faça isso. Não faça isso. Mas a Natália não conseguia não fazer. Essa aqui é a pessoa física. Entende? Então, para você, como foi? Puta, vai dar manchete esse negócio. Não, vai, vai, vai. Acho que dá. Putz, em relação a esse ponto específico. Não teve deliberação na empresa, digamos assim. Na verdade, a empresa não sabia. Acho que o Kaique sabia só, não é, Kaique? Mas por quê? Porque nem eu sabia que isso ia acontecer. Não teve escolha, não é? E até esse foi um ponto que me pegou muito. Porque eu... A gente passou por uma situação onde a gente está vivendo algo muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E é claro que é difícil para vocês que estão de fora, para quem está de fora saber o que é que está acontecendo. Mas para a gente está sendo algo muito incrível. E aí, a gente tinha planos de viver esse algo incrível por muito mais tempo até chegar a hora de tornar isso público. Porque a gente sabe o impacto que isso poderia causar. Só que o ônus da fama, não sei lá o que for o nome disso, ou da privação de liberdade, digamos assim, ele é muito grande também. Então, no momento que a gente decidiu viver uma vida no secreto por um tempo, e a gente criou planos de quando isso iria acontecer para que a gente não machucasse as pessoas, para que não tivesse qualquer impacto negativo na empresa, para que não tivesse impacto em relacionamentos anteriores, para que não tivesse impacto em mídia, em nada disso. Para ser uma coisa leve. Só que, é como você disse em algum momento do podcast aqui, o que dá audiência é sangue. E aí, num belo dia, eu acordei com uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa... Jornalista. Falando que queria conversar. E eu falei, cara, essa pessoa não mandaria mensagem assim de graça. E aí, eu passei um tempo. Aí, passou outro tempo e falou, olha, você está... Recebi a informação que você está com essa pessoa. Gostaria de conversar com você. E eu falei assim, ferrou. 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 E a nossa púlcera foi não falar. Não quero conversar, não quero saber, não quero abrir nada, pode ser só um rumor. E aí, de repente, vazou em algum lugar. E aí, quando a gente viu, no meio desse furacão, cara, já tinha saído em todo canto e a gente não tinha falado nada. E aí, a gente se deparou com uma narrativa que poderia surgir e com a oportunidade de a gente ser aquele que vai anunciar para o mundo o que está acontecendo. E a gente tomou a decisão de pegar essa narrativa e dizer que sim, estávamos juntos, a empresa não sabia disso, de certa forma. E aí, a gente anunciou. Só que no que a gente anunciou, no momento que a gente não queria, acabou que isso daqui foi pegando uma proporção muito grande. E impactou, sim. De várias formas, o nosso negócio. De várias formas, o nosso negócio. Mas, eu vou dizer que misturadas. Muitas positivas. Enfim, de uma forma geral, mais positivo. Então, assim, foi uma coisa muito complexa. Está sendo muito complexo, digamos assim. É tudo... De repente, você acorda... Eu sou um cara low profile. De repente, você acorda, você está no TV Fama. Você que estava com... Cara... De repente, acorda... Fuxico. Capa da fuxico. Mas o pior é que são as narrativas e os julgamentos, né, cidadão? É, cara. Por isso que essa frase aqui, cara, ela é tão forte para mim. Aquela que eu disse. Quem deveria se envergonhar é quem está compartilhando a mentira, não quem está falando a verdade. Sim, com certeza. Então, assim, mas de uma forma geral, cara... Assim, a empresa não participou disso, não sabia. Na verdade, foi até um negócio muito engraçado. No dia que saiu nos rumores, a gente não tinha anunciado, eu comecei a receber mensagem da empresa. Recebi muita mensagem também. E o pessoal falou assim, gente, precisa acionar o jurídico, estão soltando fake news. E aí, eu nunca sabia o que responder para as pessoas. E aí, o bicho começou a pegar, assim. Então, não, assim, a empresa não participou disso, né? Cara, estou muito feliz. Ela é uma mulher incrível. As pessoas não conhecem o bastidor delas. Vão conhecer ao longo do tempo. É uma pessoa... Ela já gravou, né? Foi num programa C uma vez, né? Eu falei que a gente ia gravar hoje. Ela falou, poxa, eu gosto muito da Nath e tudo mais e tal. Então, acho que sobre essa pergunta específica, é isso. Não, mas é... Eu acho que é super interessante explicar o bastidor, o bastidor disso tudo. Porque quando a gente tem uma empresa que não que ela dependa, mas ela é muito sustentada em uma única imagem, isso também se torna um risco. Cara... Mas você acha que isso deveria ter sido uma decisão de board, por exemplo? Jamais. Jamais. Na verdade, uma pessoa tentou falar uma coisa sobre o nosso relacionamento e, cara, eu pus ela no lugar imediatamente. Porque sobre esse assunto... Tá maluco? É sobre isso que eu falei. A pessoa tem dificuldade de entender. Porque a pessoa vai olhar pro lado racional da coisa e, cara, existe uma vida por trás. Por isso que eu falo que muitas das nossas posições solitárias, a pessoa não entende o que tá acontecendo. A pessoa tem muitos achismos. E a mídia... Assim... Ai, cara, como é difícil esse assunto, né? É... É que, no fim das contas, o que a gente faz também... A gente entende as engenharias por trás do clickbait. Né? Então, assim, existe uma parte de mim que entende. Tá, puta... Nossa... É claro que vão pegar o pior, tirar do contexto e usar aquilo como uma manchete. Porque, no fim, são empresas que dependem do clique. Quanto mais clique gera, mais dinheiro gera. Mas quando você é a manchete, nossa, rola uma emoção forte que é muito difícil de você não se deixar capturar. Mas eu acredito que... Tô anestesiada já. E você? Então, eu achava que eu tava. Sei. Achava que eu tava, mas Deus dá um jeito de sempre botar um negócio e eu não tava preparado nessa frente. É o nabo, né? É o nabo cada vez maior que você falou. É. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau.